Vem, vem, vem! Vem que o ganso não quer mais passear! Vem, vem! Cadê? Mas, Katia, vamos apresentar os personagens da história que a gente vai contar agora? Ah, vamos! Vocês vão conhecer um por um dos gansos que a gente vai mostrar. Tem o nome deles aí. Ah! O Marcos! O Marcos! E, gente, é o nome real deles, tá? Esse aqui é o Marcos, que ele é todo branquinho. Branquinho! Branquinho. Aí tem a Sofia, que vem lá atrás, sorrindo. Ai, que linda! A Lina. A Lina, que também é parecida com o Marcos, só que o Marcos é macho, ele é maior. É, isso mesmo, é. E o Romeu, meu Deus! Ah, e o Romeu, que é o que, de repente, decidiu não quer mais passear. Não quer mais ir. Gostava tanto de dar uma voltinha. Adorava. Por que será, gente? Adorava dar um rolê com a Dona Ilka, daí falou, não quero mais. Não quero mais, não tô mais afim, não foi macho. Não foi. Se embustiou-se. Mas tem uma explicação, hein? Tem? Tem uma explicação. Inclusive, enquanto vocês vão assistindo a reportagem, que tá muito legal, do Beio de Sacramento, mandem aí pra gente, o pessoal pega aí o WhatsApp e manda pra cá. Se você tem algum animal que você está adestrando também, animais diferentes, né, Maricotinha? É, é. Vês um peru. Um peru. Um lagarto. Sabes que eu sei fazer peru? Eu sei fazer peru bem certinho, né? Fala. Piro. É? Fala aí. Piro, peru. Fala aí, Lina, fala. Piro. Tem que ser embarrado. Piro. Piro. Pá. Eu fiz curso de peruca? Eu não acredito. Vamos assistir a reportagem, então. Lá vai Dona Ilka, a neta e os gansos de estimação. Um, dois, três... Espera aí. É isso mesmo que a gente tá vendo. Quatro gansos dando uma voltinha no parque. Se contar assim, ninguém acredita, né? E eles são um show à parte de sincronia e educação. E ainda dão um baita exemplo mantendo o distanciamento social. E é claro que um momento assim tão inusitado chama a atenção de quem passa. Todo dia o passeio é sagrado. Às oito horas da manhã, Dona Ilka abre o portão, dá aquela chamadinha e joga uns couves para estimular a rapaziada e a moçada. E eles, claro que atendem o chamado. E é com esse sinal que Dona Ilka se comunica com os gansos. Opa! Nada de passar na frente. E pra acompanhar esse pique, que é uma verdadeira maratona, é preciso muita disposição. Eu vi que o passo é firme, né? Como é que eles aprenderam a andar tão rápido assim? Eu acho que é porque eu ando rápido sempre, né? Então, eles se acostumaram comigo e agora tenho que fazer esse passo, senão eles me pisam no calcanhar. É uma corrida de dar inveja em volta da lagoa de 100 mil metros quadrados do Parque Malvin. Mas como todo filho de Deus, essa turminha também tem seus momentos de descanso. Em todo o parque, são quatro locais estratégicos, como esse deck, que os gansos aproveitam para fazer aquela boquinha. Eu quero ver se eu vou conseguir aqui agora gravar o nome de todo mundo. A senhora me disse se eu estiver errado, viu? Olha só. Se eu não me engano, aqui é o Marcos, aqui é a Lina, a Sofia e o Romeu. Acertei? Sim. Meu Deus do céu, acertei de primeira, foi? Sim, acertou de primeira. É o branco também, ele é todo branco o Marcos, né? E depois a Lina, ela é um pouco colorida e os dois também não tem muita diferença, né? O Marcos e a Sofia. Foi Valentini, neta de Dona Ilka, que começou a adestrar os gansos em dezembro do ano passado. No início, os passeios eram caseiros, mas a turminha pintava o set e não teve outro jeito a não ser arrumar um espaço onde eles ficassem à vontade. Durante o cortejo, uma revelação bombástica. Romeu tem perdido o interesse nessa caminhada diária. Motivo? O coração está batendo mais forte. Ele não quer mais sair, o Romeu, porque ele tem uma namorada e ela fica em casa. Então, ele não quer sair mais por via disso. Já pensou, Dona, que se todo mundo começar a namorar, ninguém mais querer sair com a senhora, né? Daí não vão sair mesmo, é claro que não. Na última parada, é o momento do exercício. É, mas parece que eles não estão muito afim de bater os braços, ou melhor, as asas. E os gansos não são os únicos membros da família. No coração de Dona Ilka, tem espaço para os perus, as galinhas e até um cachorro de estimação. Uma lição, entanto, de amor e respeito aos animais. É só ter carinho e vontade. Eu acredito que está tudo certo. Eu acredito que eles não estão melhores.